Um dos estádios que está nesta altura um pouco mais atrasado é o novo estádio de Braga, uma obra inaltecida pelos elementos da UEFA, mas que realmente está a causar alguma preocupação. José Pedro Marques, o repórter da RTP, para nos contar aquilo que está a acontecer então em Braga. Diz-se que este é mais do que um estádio, mais do que um recinto desportivo. Diz-se mesmo que esta é uma obra de arte, um projeto do arquiteto Souto Mora, que a cidade aguarda com muita ansiedade. É de facto um estádio inovador, completamente inovador, tem características únicas no mundo. É precisamente isso que vou perguntar ao engenheiro Mesquita Machado, presidente da Câmara de Braga. Muito boa tarde. Esta é de facto a obra de século na cidade dos arcebispos? Eu penso que sim, está aqui uma peça de arquitetura notável. Penso que vai encher de orgulho, muito em particular, todos os bracarenses e também todos os portugueses. A obra tem sido visitada por escolas de arquitetura de toda a Europa e não tenho qualquer tipo de dúvidas. Quando estiver concluída, vai ser uma agradável surpresa e vai constituir um ex-líveres para a cidade de Braga. Sr. Presidente, há quem diga que, dado a complexidade desta obra, a obra superou alguns atrasos. Mesmo assim, vai cumprir os prazos? Fica, portanto, pronto para o Euro 2004? Com certeza. Isso sem qualquer sombra de dúvida. A obra ficará concluída a tempo e horas para o Euro 2004. Aquilo que nós tínhamos mais receio era na montagem da cobertura, dado que esta cobertura tem um processo inovador, mas felizmente estavam previstos dois dias para montar cada um dos módulos da cobertura e neste momento temos uma agradável surpresa que está-se a conseguir reduzir o tempo dos trabalhos em 50%, isto é, está-se a montar um módulo por dia. O que direi que esta era realmente a grande interrogação que nós tínhamos, que está perfeitamente superada. Há quem fala em derrapagens orçamentais, o Sr. Presidente não gosta, se utiliza essa palavra, porque desde o início já se sabia que este estádio ia custar-se mais do que o Estado poderia compartilhar. Com certeza, até porque quando se fala em derrapagens orçamentais é preciso saber o que é uma derrapagem. E uma derrapagem, tecnicamente, é o diferencial entre o valor de uma adjudicação e o valor final. E aqui esta obra tem sido objeto de uma fiscalização extremamente rigorosa pela parte dos técnicos do município e temos constatado que é das obras onde o aumento de custos é menos significativo das obras que a Câmara Municipal de Braga tem realizado. Portanto, a derrapagem aqui é, em termos técnicos, insignificante em termos do volume da obra. Agora, quando se vem comparar valores hipotéticos, que foram valores nunca avançados pela Câmara de Braga, a Câmara de Braga só pode dar valores exatos a partir do momento das adjudicações e, obviamente, que eu direi que, para nós, não tenha havido nenhuma surpresa desagradável na relação aos custos. Muito bem, fica então a garantia que o Estado do Braga vai cumprir os prazos. Fica também, e apenas para dar uma ideia do que é este estádio, este estádio tem apenas duas bancadas, assim o quis o arquiteto Souto Mora. De um lado fica, então, depois uma pedreira, uma pedreira escavada, um enorme muro e, do outro, uma vista magnífica sobre o Val do Cava. Este é Pedro Marques, o repórter da RTP no novo estádio de Braga.